Depois de sair desse vídeo, você vai aprender a ganhar muitos seguidores no Instagram e é um método que ninguém vai te ensinar. Aqui no YouTube não tem nenhum vídeo que vai te ensinar o que eu vou te ensinar nesse vídeo e é por isso que você tem que assistir ele até o final. Então, sem mais delongas, você sabe que oração? É hora de negócio, né? Então vamos para o vídeo. Já de cara, aqui de antemão, vou te passar uma coisa. Olha, esse vídeo aqui não é métrica nenhuma. Não vou te falar para você clicar em nada, para você abrir conta em nada. Não vou te falar nada do tipo. Porque, beleza, vai ter seguidores para você se você fizer todas essas métricas? Vai ter seguidores. Mas não vai ser seguidores que vão engajar, que vão realmente ser pessoas que querem te ver. Não vão ser realmente seus fãs, seus seguidores. Só vão ser números ali. E eu não vou te passar números. Eu quero te passar coisas reais, pessoas reais e fãs reais. A primeira coisa que eu tenho para te falar é uma pergunta. Quem você está sendo no Instagram? Eu costumo dizer que o Instagram é a ferramenta e a mídia social de espelho. A pessoa segue quem ela se espelha. Para essa pessoa te seguir, ela tem que querer o seu carro, ou a sua casa, ou o que você tem, ou o conteúdo que você possui, ou alguma coisa que agregue na vida dela. Você tem que agregar, de alguma forma, na vida de alguém. Olha para o seu feed e veja o que você está agregando na vida de alguém. Você só vai ganhar muito seguidor quando você fazer diferença na vida de alguém e agregar alguma coisa na vida de alguém. Alguém tem que se espelhar em você. De alguma forma, ela tem que querer o que você tem, seja carro, casa, conteúdo, informação, alguma coisa. Ela tem que querer aquilo e se espelhar em você para ela te seguir. Então, a primeira coisa é uma pergunta. Quem você está sendo para ser espelhado por outras pessoas? Isso é uma simples pergunta, mas é uma coisa que vai te ganhar muitos seguidores se você acertar isso. A outra coisa que eu tenho para te falar é, meu, se você é bom no que você faz, mostra no seu feed a melhor parte de você. Eu costumo falar que o feed é o currículo e os stories são você mesmo. O feed é como o currículo porque você vai mostrar ali a melhor parte de si mesmo, a melhor parte de você para alguém que supostamente vai contratar quem você é. Ou seja, você vai mostrar para a pessoa as qualificações e mostrando as suas qualificações, ela vai te contratar. Então, o feed tem que ser as suas qualificações, as suas coisas de melhor. Cara, a sua melhor foto. A melhor foto que você tem, a melhor versão de si mesmo. E no history você tem que ser você mesmo, porque ela vai ver que você tem um conteúdo top, que você vai agregar conhecimento para ela, você vai agregar ela de alguma forma, ela se espelhou em você e nos seus stories ela vai ver que você é uma pessoa simples como ela também. E é uma pessoa que tem dia a dia. Porque geralmente as pessoas querem ver o seu dia a dia. E aí ela vai falar, caramba, essa pessoa tem um dia a dia tão legal e é uma pessoa que eu me espelhei. Agora eu vou lá e vou seguir ela. Ou seja, você agregou conhecimento e você tem ali o seu feed todo bonitão para as pessoas te seguirem. Outra coisa que eu tenho para dizer é que as coisas têm que se fazer sentido. Você já pensou se você é um corretor de investimentos com a sua parede toda sem reboco aqui atrás? Você tem que trazer relevância. Cara, eu não vou seguir um cara que é corretor de investimentos e nem investir o primeiro na parede dele. Também não faz sentido eu seguir um cara que é chefe de cozinha, que não tem uma cozinha decente, não sabe trabalhar em uma cozinha limpa. Você tem que mostrar coisas que as pessoas querem, as pessoas almejem. Você tem que ser uma versão que as pessoas almejem de si. Então, se você é um corretor de investimentos, você tem que mostrar para as pessoas a melhor parte de si para que as pessoas queiram ser você e ter o conhecimento que você tem. E se você é um chefe de cozinha, seja o que for, estou dando esses dois exemplos, mas seja o que for, você tem que ser bom naquilo que você faz e mostrar os resultados que você tem naquilo que você é bom. Fazendo isso, as pessoas vão se espelhar em você, voltando na primeira dica, vão se espelhar em você e vão apertar aquele bendito botão de seguir. É simples. A outra coisa que eu tenho para te falar é a frequência. Meu, não adianta você ter feed bonito, você ter tudo bonito, pessoas vão te seguir, vai ter um resultado legal, mas para elas engajarem realmente com você, você tem que ter frequência. pelo menos 7, 8 stories por dia. Você tem que ter mais ou menos isso aí por dia. O Instagram, ele tem um dono. E o dono dele, que é o Marcos Zuckerberg, criou um algoritmo feito para indicar e deixar relevante conteúdos que têm frequência, porque ele quer mais pessoas na plataforma dele. E quando você mantém as pessoas na plataforma dele, ele vai colocar o seu perfil ali em alta. É como no YouTube aqui, porém de uma forma diferente. Ele vai colocar você ali na aba dos pesquisar, né? Que aquela aba ali, daquela lupinha, você colocou lá, você vai estar lá quando você tiver muita frequência. Então, tendo frequência, você vai ter resultados, você vai trazer as pessoas para o seu feed, as pessoas vão ver o seu feed, vão se espelhar em você, vão seguir você e vão te acompanhar pela pessoa que você é ou pelo aquilo que você tem. O último método é o método que todos deveriam saber, que é o método do seja você mesmo. velho, essa frase mais impactante que tem e ninguém leva a sério. Meu, não adianta, cara, você tentar ser alguém que você não é, porque você, além de não ser feliz com isso, você não vai conseguir agregar valor para aquela pessoa. Você só agrega valor para aquela pessoa quando você fala coisas que saem do seu coração, coisas que você realmente está sentindo, coisas que você gosta de fazer e essas coisas que vão agregar conhecimento para as pessoas. Cara, não adianta você tentar ser jogador de futebol sendo que a coisa que você ama fazer é cozinhar. Não adianta você tentar ser cozinheiro se a coisa que você gosta de fazer é, sei lá, ser astronauta e ir para a lua. Não adianta, cara. Você tem que ser aquilo que você é. Mais vale 20 curtidas na coisa que você gosta e estar publicando para agregar conhecimento naquilo que você gosta do que você ter 5 mil curtidas numa face daquilo que você não é. Cara, é uma coisa legal que eu aprendi lendo a Bíblia. Eu não vou falar o certo que está escrito, mas algo que eu entendi. O reino que se divide em dois certamente cairá. Por que eu digo isso? Por que isso faz tão sentido essa frase? Porque aquilo que você faz sem ter o amor por aquilo, aquilo que você se divide em dois, que você faz sem estar inteiro naquilo, uma hora chega o fim daquela coisa, sabe? Então seja você mesmo, porque sendo você mesmo, você vai trazer consistência, você vai trazer seu público e você vai, sem dificuldades, sem tentar ser quem você não é, você vai fazer com que as pessoas te admirem, te admirando, elas vão te seguir, vão te acompanhar e isso nunca vai acabar porque você não está sendo quem você não é. Você está sendo quem você realmente é. Infelizmente, a gente chegou no final do vídeo. Eu espero ter agregado conhecimento para você e se eu agreguei de alguma forma conhecimento para você, eu quero que você me siga, tá? Me siga aqui embaixo e deixa nos comentários aqui também qual que é o seu Instagram que eu quero que todo mundo siga você também, beleza? Vamos seguir um ou outro aí para ajudar. Meu Instagram está aqui, ó, Thiago Hora Oficial. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo foi feito especialmente para você. Deixa o like, se inscreve no canal. Meu nome é Thiago Hora e até o próximo vídeo.